E eu acho que quem começa é o Guilherme, porque o Thiaguinho foi melhor na primeira fase, os dois empataram agora, exatamente o Guilherme que começa, é a grande final, dois excelentes arremessadeiros no 3-0. Vamos lá então, vale o título agora, hein? Tá aí o Guilherme Filipinho do Londrina, começou. Ainda não caiu a primeira bola, cai agora o primeiro ponto. Um ponto, segundo ponto, ele vai para o segundo carrinho. Caiu o Guilherme Filipinho, é a final, é a decisão do torneio de três pontos. Caiu o Guilherme Filipinho, daqui a pouco o Thiaguinho, Thiaguinho do Pinheiros. Ele tem cinco pontos, seis pontos. Essa mão caiu, mais uma que bateu ali no aro. Essa vale dois pontos, caiu a bola de dois, foi a oito pontos. Tem oito pontos o Guilherme. São os momentos decisivos do torneio de três pontos aqui em Uberlândia. A bola de dois também não caiu, ele tem nove pontos, é o último carrinho. São as últimas bolas do Guilherme Filipinho. Chegou a dez. Dez pontos, onze, treze pontos. Treze pontos, quer dizer, agora o Thiaguinho já está sabendo o quanto precisa, né, Pira? É, vantagem, né, porque ele foi o melhor nas fases anteriores e por isso ele adquiriu essa vantagem. Digamos assim, como se fosse um playoff e jogar a última partida em casa, né. Então ele sabe o que ele precisa fazer, catorze pontos. Catorze pontos, vão dar o título. No meu modo de entender, até merecidamente, o Thiaguinho foi o melhor, mas é menos também, né. Porque o Guilherme Filipinho foi muito bem nas duas fases anteriores e agora nessa fase não soube. Foi, Bruna. Jota, vamos ver uma palavrinha aqui do Guilherme rapidinho, o que ele achou desse desempenho. Chega nesse final, o pessoal já está cansado, mas o Thiaguinho também pode estar cansado. É, acho que eu comecei meio mal aí, depois foi saindo. Vai, vai, na brincadeira vamos secar um pouquinho ele, né, torcer. Jota. É, também está essa, né, agora ele fica secando, né. Exatamente. Vai ficar sentado ali com os dedos cruzados e secando. Vai o Thiaguinho, Jota. Caiu o Thiaguinho, hein. O Guilherme fez treze pontos. Vamos ver, começou. Vale o título do torneio de três pontos aqui em Uberlândia. Segundo ponto. Terceiro ponto. Cinco pontos. Foi lá para o segundo carrinho, agora o Thiaguinho. Ele tem cinco pontos contra a treze do Guilherme. Foi para seis. Sétimo ponto. Nove. Foi lá para o terceiro carrinho. Décimo ponto. Décimo ponto contra a treze do Guilherme, hein. Olha lá, fez mais um. Décimo primeiro. Não caiu a bola de dois. Onze pontos. Doze pontos. Vamos ver agora se ele empata ou não. Não. Está tentando empate. Empatou. Essa é para dois. É para dois. Caiu a bola de dois do Thiaguinho. E ele vai comemorar o título do torneio de três pontos aqui em Uberlândia. Dezoito. Dezoito pontos contra a treze do Guilherme Filipim. É o campeão do Thiaguinho, armador do Pinheiros. Olha ele aí. Indo para a galera. Pira, Bela. Falecidamente. Foi o melhor em todas as fases. Cansou um pouco agora no final. Iria bater o seu recorde. E é aplaudido de pé pela galera aqui no Sabiazinho. Estou se aplaudindo. Enquanto você está revendo aí as bolas do Thiaguinho, que é o campeão do torneio de três pontos. E que já já vai conversar ali com a Bruna. Está aí, portanto. E agora voltamos aqui ao vivo. Está aí o campeão. Você está perto dele, né, Bruna? Estou perto aqui do Thiaguinho recebendo os cumprimentos da galera. E se a gente consegue falar com ele, é muito cumprimentado, né? Tem que parabenizar mesmo. Tem que receber os aplausos. Conseguir fazer 18 pontos no final depois do cansaço. Mesmo com ali o pessoal secando, né? Mesmo com... Deu certo, né? Eu acho que essa última série aí, até pelo... Acabei fazendo 18 pontos. Cansaço, pesou um pouquinho. Eu ainda cheguei a errar alguma bola colorida aqui. Mas foi aquele negócio. Eu só acho que eu estava concentrado. Eu consegui focar no meu arremesso. Eu estava me sentindo bem arremessando. Eu estava me sentindo leve. E acho que todo o treino que eu fiz valeu a pena. E aí, é isso daí, cara. Só tem que agradecer a todo mundo. Agradecer ao pessoal do Pinheiros. E mandar um beijão para a minha mulher e para o meu filho. Eu amo muito vocês. Thiaguinho, como é que você se sente vencendo? Um evento desse que é um espetáculo, que é um show. Esse jogo das estrelas. Que reuniu aqui esse público bonito aqui em Uberlândia. Qual a importância desse evento para você que está participando e sai como campeão? Nossa, acredito. Isso já é uma coisa nova. Uma coisa bem legal que a NBB está fazendo. De realizar um jogo das estrelas. De pegar os melhores jogadores. E fazer toda essa confraternização para os atletas. E eu acho que só de estar no meio de todo esse grupo. São todos ótimos atletas. Já me sinto muito honrado. Ganhar então, melhor ainda. Felicidade imensa. Parabéns, Thiaguinho. Parabéns ao Thiaguinho. Uma das estrelas aqui em Uberlândia. Daqui a pouco a gente volta. Porque daqui a pouquinho teremos o torneio de enterradas. Todo mundo gosta no basquetebol de ver uma bela enterrada. Uma bela jogada. Aquela decolagem bonita. Daqui a pouco então, o torneio de enterradas para você ao vivo aqui do Sabiazinho. em Uberlândia. Sport TV, o canal campeão.